Boa tarde, Tônia. Você que nos acompanha, falamos aqui da frente do prédio histórico da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Isso porque a partir de uma assembleia, os professores da universidade decidiram iniciar uma greve no próximo dia 15, ou seja, na próxima quinta-feira. De acordo com representantes, com os professores, essa medida é buscando principalmente o reajuste salarial. Eles pedem um reajuste de três parcelas, um valor de 7,06%, que pode ser pago durante os três próximos anos para esses servidores. De acordo com esses representantes, esse valor faria um reajuste e até mesmo uma recuperação desde o final do governo Temer até o governo atual. A proposta do governo é um pouco diferente. São duas parcelas de 4,5% em 2025 e 2026, além da volta do orçamento das universidades e algumas reivindicações que foram colocadas no último governo. Hoje, inclusive, deve ocorrer uma reunião, viu, Tony, com a Mesa Nacional de Negociação Permanente, com dirigentes, representantes, e a gente, com certeza, segue acompanhando essa situação, principalmente na segunda-feira, com o início dessa greve que foi anunciada pelos professores, pela categoria da UFPR. Tá bom, minha querida. Vamos acompanhar e torcer que tudo termine da melhor maneira possível. Sempre lembrando, né? A gente quer sempre a valorização do professor. Isso é muito importante, é uma profissão fundamental para todos nós, né, Aninha? Com certeza, Tony, a gente sempre fala, né, quando inicia essas movimentações, é necessário ter esse diálogo, é necessário que se tenha essa valorização, e a gente torce para que as coisas funcionem, tenha um fechamento aí o mais positivo possível para os dois lados, né, que professores sejam valorizados, que o governo também consiga a sua parte, e é por isso que a gente segue acompanhando toda essa situação.